Quando se separa, separaram-se amigavelmente? Sim, sim, sim. Amigavelmente. Contudo, nós estamos numa altura em que não havia divórcio. Vocês casaram-se na igreja, não é? Exatamente, exatamente. Ficou separada judicialmente. Judicialmente só. Mais tarde é que houve, não é? Sim. Aliás, só depois de 74, com a democracia, é que há uma alteração à concordata. Exatamente. Porque isto é muito interessante e as pessoas não sabem. Em 1910, quando é implantada a República, os divórcios existiam. E os divórcios existem até 1940. Em 1940, com a concordata, entre Portugal e a Santa Sé, os casamentos religiosos não podiam mais ser dissolvidos. E só depois, em 75, é que com a alteração à concordata é possível o divórcio. Exatamente. E eu não pude divorciar exatamente por isso. Porque estava casada pela igreja. Quando se separa judicialmente, a minha mãe também o foi durante muitos anos, até 74, quando se separa judicialmente... Isto era uma coisa que era muito pouco vulgar na época. Na minha época era muito pouco vulgar. Fui tão... até fui discriminada. Com certeza. As minhas amigas, eu não podia mais dar-me com elas porque eu era uma mulher separada. Sim. E, portanto, achavam que eu queria os maridos delas. Foi horrível, Manoel Luís. Nessa época... Sentiu na pele essa discriminação. Senti, senti. Sim, a mulher era olhada de lado. De lado. De lado, completamente. Mas, disse, não... Já nessa altura eu dizia, não pode ser. Não pode ser. E tinha uma ocupação profissional nessa altura? Mas sempre teve ao longo do... Sempre tive. Enquanto estive casada, o que é que fez? Sempre tive. Nunca... Eu costumo dizer, só houve... Só houve um homem que me sustentou. Foi o meu pai. Até eu gostava de trabalhar. Mas isso era um ponto de honra na sua vida? Era, era. Sempre foi. Portanto, não estar... Por isso é que eu estou a dizer isto. Ainda hoje é. Não estar dependente do dinheiro do marido? É tão importante isso. Claro que é. Para a emancipação da mulher. É tão importante. Eu acho que também foi isso que me ajudou sempre a dizer não e não e não. E então, durante este primeiro casamento, o que é que fez profissionalmente? Eu estava a dar aulas na primária, porque eu tenho o diploma de professora... Mas fez o que? O magistério primário? O magistério primário. Do assino particular, porque antigamente era assim. Dei aulas, que é uma coisa que eu sempre adorei. E como tinha o exemplo em casa do pai de ter vários trabalhos, não é? Eu achava que aquilo não chegava, porque eu queria dinheiro para ter empregada, para ter isto, para ter aquilo. Embora o marido trabalhasse também, claro, evidentemente. E eu fui também na Madame Campos, eu vendia os produtos de beleza, fazia, portanto, eu era a cara da Madame Campos na altura. E uma cara bonita. Ah, é, tão obrigada. Ai, vou ficar vermelha, não vale. É uma senhora muito bonita, sim. Não vale. Muito obrigada. E, portanto, sempre. E, portanto, tinha a sua autonomia financeira. Quando se separa do seu primeiro marido... E o meu primeiro marido sempre respeita o meu. Não vale. Não vale. Amém.